Tu vai continuar trabalhando aí, Brite? Claro que vou, Sonara. Minha mãe falou que vai me dar salário. Você sabe que você não vai ganhar esse dinheiro, né, Brite? Porque o bairro da família é um fracasso. Não, o povo tá achando que é a barraquinha da conga. Ai! Oh, Brite. Você não precisa ficar passando por isso, gente. De jeito nenhum. Você não tem nem idade ainda pra trabalhar. Curioso. Curioso, mocinha. Qual é a idade? Tu já tá com o pé na cova e não trabalhou até hoje. Me erra, Marraia. Me erra, tá? Vai procurar sua turma. Gente, na boa, hein? Na boa! Será que a bonita não vai poder tirar o sono da beleza? Gente, o sono pode, mas beleza? Chubacona rindo aqui pra tu. Tudo bem, Zé? Acho que eu tô preocupado aqui com a Marraia. Eu quero saber, Marraia, que história é essa? Tu tá gastando teu dinheiro aí no bar da concorrência? Claro, tá gastando por causa da mulher bomba aí, ó. Prefiro a mulher bomba do que a mulher canhão. Porra! Pelo menos, sogrinha querida, eu sou a esposa dela. Eu não sou a pessoa que fica dando dinheiro aí pra Frávio. Pro Frávio? Pro Frávio? Epa! Agora! Agora você vai ter que me explicar direitinho, hein? Calma, mocinha. Eu vou te explicar o passo a passo. Eu, um dia, cheguei aqui na comunidade, aí eu vi o Frávio. Ele tava com umas bermudas em farrapilhos. Aí eu falei, poxa, Frávio, coitado de ti. Eu falei, tira essa bermuda, rapazão. Aí ele ficou nu, foi rápido, rápido. Ele balançou o bocado. E eu peguei uma bermuda, vesti ele, mas foi de parabéns. Ah, bom. Aí tá bom. Olha, não sei pra que abrir empresa. Porque na hora de receber, é só o Frávio que recebe. Porque eu abro a microempresa e ele me mostra o grande negócio. Enquanto isso, a burra da Britney trabalhando sem receber nada. Quem não vai receber? A Britney vai receber sim. Ah, é? Eu já fiz um testamento e coloquei toda, toda a minha herança no nome de Chubaquira e de Britney. Ai, toma! É. Britney com os boletos e a Chubaquira com os carnês. Tá chorando? Tá chorando, Chubaquira. Vai lá. De novo. Essa menina hoje tá em suporte. Vou tirar ela do testamento. Ela está fazendo pirracinha porque já quer ir pro baile da gaiola. Que? Graça, graça. Você enlouqueceu. A chuba é só uma criancinha, cara. Mas já me dá dispensa. Ainda mais agora quem resolveu comer carne. Dia desse, você tirou os pedaços lá. Que pedaço de carne, mãe? Você só vê a Chubaquira mamando nos teus peitos. Então, acho que ela tirou os pedaços de onde? Hã? Meu Deus. A sorte que eu tava com um baldinho de gelo, tirei o pedaço, guardei. Aí fui pro pronto-socorro, eles deram ponto e cruz. Que nem é? Agora a gente... Sarah ouve tudo, né? É comendo batatinha e ouvindo a vida dos outros, né? Ai, Deus. Sua vaca fofoqueira. Olha, gente, eu vou falar, hein? Tô lascada. O que que houve, Sarah? É o quê? Acidente de trabalho? Nada disso. Vocês acreditam que o meu cliente acabou de ser preso? Eita! Então, tira ele de lá. Tu é a maior chave de cadeia. Vai, que cruze. Engraçado, mãe, que isso é sério, tá? Não, tá. Por causa dessa operação aí contra político, que eu sou totalmente contra, os caras são maravilhosos com a população, acho maravilhoso. Eles prenderam todos os meus clientes. O que que aconteceu? Estou desempregada. Meu Deus. Gente, ainda bem que eu abandonei essa profissão antes disso, hein? Você arrasou, né? Devia ter conversado com você antes. Oi, Pepecuda. O que que houve com o pescoço? Tá com dor? Tá com dor? Que isso, Sonaira? Oi, Pepecuda. Deus! Eu não sabia que tu era corretora, não. Me dá um teto preto aqui, ó. Senta aqui, Pepecuda. Marra. A Ju Sara sabia. Isso é assim mesmo, mano. Senta, Pepecuda. O marido é sempre o último a saber. O que que tu vai fazer, então, Sara? Eu, se eu fosse a Sara, eu aceitaria o trabalhar de ajudante no bar da família. Trabalhar onde? De ajudante no bar da família. Meu amor, são muito inteligentes aqui, ó. Eu juntei dinheiro, Brit, tá? Tem coisas que a gente não precisa passar. Tem coisas que a gente precisamos passar e a gente não passamos. Como, por exemplo, umas calcinhas pra matar uns micóbios. Eu não precisava passar por isso. Ela vai entrar e vai passar as calcinhas todas. Eu só tenho certeza. Vai, vai, vai. Vai. Mãe! 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 O que que é? Você comprou esse tablet com dinheiro que a Marrete deu? Comprei. Eu vi meus filmes de sacanagem. Por que que você não viu os seus filmes num celular novo que você comprou? Porque que aí o ratazana dos atores vira camundongo. Tá. Olha aqui. Tá com o dinheiro aí? Dá as contas? Cadê as contas? As contas estão aqui. Vem cá. Tá tudo aqui, ó. Tá, minha mãe. Aqui estão todas as contas. Deixa eu ver. Uhum. Pode ver. Com vontade. Vamos lá. Conta de luz, conta de água, internet, 500 gigas. Mas a gente não tem gato disso aqui? Aham. É? Mas eu mudei. Eu quero ter uma vida honesta. Você. É mentira que a Jocelyn descobriu. Ah. Ah. Ah.